Ho Ho Ho! Olá! Eu sou o Pai Natal e estou aqui. Vocês sabem que eu sou o João. Mas este sorte foi só para mostrar o nosso Outfit de Pai Natal e Mãe Natal. Como fizemos o ano passado só com outro foto. Então já vamos mostrar. Vamos mais ou menos assim. Este é o meu Outfit. Ficou fixe? Sou o Pai Natal, super gordinho. Vocês vão dar nota aí nos comentários e qual é que venceu. Ho Ho Ho! Esta é a minha roupa. Não sei se vocês gostaram. E vocês têm que botar em mim. Mas têm que escolher assim uma pessoa bem bonita. Eu estou assim uma coisa de Rihanna. Dei uma nota para os dois. E nós dois juntos ficamos assim. Ho Ho Ho! Feliz Natal! Tchau!